Fala aí galera, beleza? Hoje estarei mostrando para vocês a pedidos do meu amigo Teologia Shalom, que me pediu que fizesse um vídeo demonstrativo a respeito de tesouras, deliças. Então, eu já tenho aqui algumas fotos de um projeto e eu gostaria de estar mostrando para vocês e explicar algumas noções básicas a respeito da tesoura. Interessante que nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a respeito da tesoura arqueada. Muitos serradeiros, quem mexe com a estrutura metálica, não gosta de fazer esse tipo de tesoura porque ela é um pouco mais trabalhosa. Só que um detalhe é o seguinte, fica muito mais bonito um galpão arqueado, assim, do meu ponto de vista, né? Cada um tem o seu gosto, mas eu acho que fica mais bonito, mais bem apresentado. E um detalhe também é que ela fica mais resistente. Para a gente que está montando, a gente sobe lá em cima, coloca a telha, vai pesando, a gente vê que a estrutura fica bem mais rígida. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu vou estar explicando vocês aí, eu tenho aqui, eu comecei a fazer um projetinho para vocês aqui a respeito da tesoura. Então, aquela foto que apareceu ali no início do vídeo é uma tesoura arqueada no qual o lote lá, ele será feito em toda a metragem na extensão do lote. E lá tem 15 metros de comprimento, né? De frente. Então, a tesoura, ela ficou com 15 metros. Eu fiz aqui um desenho e vou estar explicando em cima aqui do SketchUp, né? Do Google, para facilitar para vocês do que eu desenhar a mão. Então, vocês podem ver aqui, logo abaixo aqui vai aparecer o comprimento sempre quando a gente for falar em medidas para vocês terem uma noção. Aqui, ó. De um ponto a outra extremidade está dando 15 metros, que é a largura do galpão. Mas qual que seria a altura, né, para a estrutura metálica? Eu, geralmente, eu coloco 30%. 30% não da largura total, mas nós vamos pegar aqui 15 metros, vai dar 7 metros e meio. 7 metros e meio vezes 30% é igual 2,25. Ou seja, 2 metros e 25. Então, nós podemos ver aqui, ó. 2 metros e 25. Essa linha aqui embaixo, a princípio, vocês não precisarão dela. Então, assim, você precisa marcar no terreno que seja. Porque essa tesoura aqui, eu faço ela antes que eu for montar o galpão mesmo, porque já faço a tesoura inteira. Não tem a necessidade de ficar cortando, emendando pedaços para levar para a obra. Então, já faço ela no lugar mesmo, né? Tem gente que prefere montar num galpão, depois levar, mas isso aí é um custo desnecessário. Sendo que dá para fazer ela inteira, fica até melhor, né? Menos emenda, fica melhor. Então, tem 15 metros. Essa linha, eu julguei aqui, esse ponto aqui, ó. A altura, eu quero a tesoura, que é 2 metros e 25. Vamos lá, então. Mas como que eu acho essa curvatura certinho? Porque vocês podem ter visto aí, né, no longo do tempo, alguém ter feito aí uma tesoura. E que na hora que você bate o olho, a tesoura está toda esquisita, né? Ela está com um bico aqui, uma curvatura aqui em cima. E aqui ela está mais reta, porque a pessoa não soube projetar ela direito. Às vezes não conhece essa técnica aqui que eu vou explicar e fica meio perdido. Aí depois que monta, fica aquele galpão aleijado, parecendo que foi feito... Os perfis foram dobrados aí na coxa, né? Vamos dizer assim. Foi feito na coxa. Então, em primeiro lugar, já traçamos essa aqui. Essa linha aqui, ó, é uma medida, essa aqui de baixo, eu já sei ela, porque eu já fiz a tesoura. Então, eu sei. Mas para quem não sabe, eu vou explicar aqui como que você vai fazer para descobrir essa medida total aqui, ó. Primeiramente, esse risco aqui de 2,25 tem que ficar no centro dos 15 metros, ou seja, nos 7 metros e 50. Então, você vai pegar o seguinte. Para fazer essa curvatura, na escola você aprendeu a usar compasso, essas coisas. Então, isso aqui é como se fosse um compasso. Na obra lá, para eu poder marcar, eu costumo pegar aqui nessa ponta e fincar um pedaço de ferro redondo, amarrar uma linha. Mas, ou de preferência, um arame, né? Que a linha estica, o arame não. Então, você pega um arame aí, amarra na ponta aqui. Nessa outra ponta, você pode colocar também um ferro redondo para você poder ir galgando. Então, como que funciona para traçar a tesoura? Então, eu pego aqui, fixo, coloco aqui num ponto, tem que ser de duas pessoas, eu coloco aqui o ferro. Segura ele nessa ponta aqui, na cabeça da tesoura, do centro dela. E peço outra pessoa para sair com essa linha lá para trás. Aí ele vai. É bom, de imediato, que fique no esquadro com essa linha. Não tem como você saber de imediato. Mas, você pega, pede a pessoa para ficar mais ou menos, você olha no olho assim, ah, aqui está bom. Ou aqui, ó. Não tem importância se ela ficar aqui assim. Beleza. Só que tem um detalhe. Aí, depois que você vai acertando. Então, vamos dizer que ficou aqui. Fora um pouco para a direita, né? Aí, na hora que você traçar, aqui ó, a ponta, ela tem que vir com a mesma medida que der aqui. Tem que dar no meio e tem que dar aqui na ponta. Como você ficou aqui um pouquinho mais para a direita, Aí, o risco vai sair aqui na frente. Então, não está certo. Então, logicamente, esse ponto aqui embaixo, você tem que chegar ele mais para a esquerda. Então, quando você fizer todo esse compasso aqui com a linha, né? Ah, não, mas está saindo muito para fora aqui. Se estiver saindo muito para fora aqui embaixo, é sinal que o outro ponto que a pessoa está segurando está muito longe. Ela tem que adiantar, chegar mais próximo da tesoura. Então, ele chegando mais próximo, aí vai aproximar mais aqui, né? As pontas, elas vão fechando. Agora, quanto mais para baixo aqui, ó, a pessoa for levando a linha, mais longe vai ficando aqui, ó, nesses lados. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que tentar. Eu queria fazer na prática mesmo, mas como as tesouras já estão prontas, fica mais difícil para eu não poder estar mostrando. Estou tentando explicar aqui no desenho mesmo. Então, vamos dizer que você já achou aqui, você pegou aqui a linha. Daqui até aqui, ó, ó, se eu pegar essa linha toda, está dando 13 metros e 63. Se eu pegar essa linha toda, aqui, ó, só para vocês entenderem. Vou somar tudo aqui e vou fazer um balanço aqui, ó. 13 metros e 63. Ou seja, quanto para a esquerda quanto para a direita, ela tem que dar na ponta do risco de 15 metros, ó. Aqui, ó, vai dar 13 metros e 63. E aqui, mesma coisa. Se der isso, então quer dizer que a tesoura já pode ser confeccionada, pode ser riscada. Então, vamos lá, então. Aqui, nós já descobrimos que essa medida, eu já tenho ela. Você aí descobriu também o programa aqui, ele me facilita. Mas aí eu já vou mostrar para vocês a tesoura já riscada. Está vendo que ela não está aleijada em lugar nenhum. Ela está bem, né, proporcional. Então, isso aqui está pronto. Agora, vamos lá, então. Vamos passar para o outro desenho. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Aqui, eu coloquei mais uma linha. Aqui, ó, só para vocês entenderem. A tesoura de 15 metros, ela pode ser usada com perfil simples na chapa 14, de 100 por 50. Na hora de comprar, você vai pedir esse perfil. 100 por 50 na chapa 14. Então, essa tesoura, você pode fazer ela na faixa de 45 centímetros, 50, mas 45 centímetros já está bom. Então, a primeira coisa, vocês vão colocar aí, vai marcar o centro lá em cima, da altura que vocês querem. E depois, vai colocar a outra peça de cima. Só que essa outra peça de cima, na verdade, vocês vão colocar ela só depois que vocês já tiverem colocado essa peça aqui, esse perfil. Mas como que eu faço para entortar esse perfil aqui, esse de baixo? Eu preciso de uma calandra? Eu preciso alugar uma máquina dessa que nem sempre acha para alugar? Não, amigos. No momento que você faz essa curvatura aqui, ó, eu uso vários ferros. Eu compro ferro de construção, que é mais barato do que o ferro para seareria, né? Que é o ferro cheio de... ele tem aquelas gomas nele. Então, ele sai mais barato. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu faço para apoiar a tesoura em cima. Está vendo? Eu faço esse cavaletinho aqui, ó. Aí, lá na frente, eu venho desenhando aqui. E aqui, nesses pontos, eu marco, né? Eu risco aqui com giz, aqui, onde que deu a tesoura. Vou mostrar para vocês outros aqui, todos eles. Está vendo? Colocando aí o espaço aí de mais ou menos um metro. Até lá na ponta, ó. Ele faz a curvatura. Eu marco com giz na parte de baixo deles, ó. Na parte de baixo. Aí, vou marcando. Aí, para colocar o primeiro perfil, eu não tenho foto aqui, mas vocês vão... Eu acho que vai conseguir entender eu explicando. Eu pego, soldo o perfil. Ele vem com seis metros. A tesoura de 15 metros aí, você vai ter que emendar aí dois perfis e meio, né? Pode deixar sobrando, depois você apara. Porque sobrando fica mais fácil para curvar. Então, nisso, vocês emendam esses três pedaços de perfil e junto. Vai ficar um perfil enorme, né? Mais de 15 metros. 16, 17 metros, mais ou menos. Então, vocês emendam esse perfil. Ah, não, mas vai ficar... Como que eu faço para curvar isso aí? Quando vocês emendam esse perfil, ele vira literalmente uma minhoca. Ele fica mole, né? Então, você vem e vem curvando o perfil e ponteando em cima desses cavaletinhos que a gente fez. Esse cavaletinho, independente do piso estar certo ou não, eles têm que ficar bem nivelados. Tem que ficar bem certinho aí para vocês conseguirem um bom aproveitamento depois. Na hora que você olhar para a tesoura em pé lá, ela não está tossida, torta, vamos dizer assim. Então, em cada ponto que você marcou o giz de baixo, você vem ponteando o perfil. Então, o primeiro perfil sempre é o de baixo. Você vai colocar ele todo ponteado em cada cavalete, né? Porque quando você solda a tesoura, ela empena, ela vai puxando. Independente se tem aqui ou não o tirante, ela vai puxando. E nisso, depois de colocado o primeiro, você vai cortar os montantes. Montantes, eles são as peças que vão... Aqui, nesse caso aqui, vou só dar uma completada na tesoura aqui para a gente entender melhor. Depois que você colocou a peça de baixo, você vai colocar um montante na ponta, no outro e no meio. Montantes são essas peças que vão para poder travar a tesoura. Vocês vão pontear ela aí. Beleza. Mas e os outros montantes? Como é que eu faço para dividir? Tem muita gente que coloca os montantes acompanhando a curvatura da tesoura, assim, um pouco deitado. Mas eu costumo fazer o contrário. A tesoura eu acho que fica mais bonita, né? E é bom que você corta o material aí, dá um trabalho a mais. Mas a questão de estética, né? Uma coisinha boba aí, mas que fica mais bonito. É o que eu acho. Então, você vai pegar aí e vai dividir essa largura, né? De sete metros e meio. Se aqui você usar quarenta e cinco centímetros, na outra aqui, a distância, você pode estar usando aí cinquenta centímetros, cinquenta e cinco, para dividir. Então, vamos dizer aí que nós usamos aí quarenta e cinco, quarenta e sete, cinquenta. Só para facilitar. Aí, ó. Aqui, ó. Você vai traçando. O SketchUp tem hora que ele não aparece aqui, mas depois eu apago. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Facilitando. É bom que quem for fazer, entenda um pouquinho aí, né? De desenho, eu pego esse programa, que é muito fácil de fazer nele, de aprender, que aí facilita. Você já pega a medida real. Eu trabalho muito com esse programa, né? Ele me ajuda muito. Principalmente com tesoura. Não tem muita, né? Você coloca todos os desenhos. Beleza. Pronto. Agora, para atreliçar ela, tem um segredo, né? Então, muitos podem discordar, concordar. Tem opiniões diversas aí. Nesse caso aqui, o primeiro, qual que é a posição que nós devemos colocar? É assim? Ou assim? Qual que é a posição? O correto, eu vou explicar para vocês na teoria. Nesse caso aqui, ó. Anteriormente. Quando você coloca peso aqui em cima, telha, terças e tudo mais, ele vai pesar. E esse material aqui, ele vai comprimir. Então, ou seja, a probabilidade dele torcer é muito grande, né? Ele fazia assim, ó. A gente vai gravando. Eu domino bem esse desenho, esse programa aqui, mas na hora a gente fica meio assim, né? Perdido. Ah, tá. Estou vacilando aqui, galera. Então, aqui, ó. Na hora que eu colocar peso, ele vai flambar, né? Essa aí é a palavra certa, flambar. Nisso, ele vai flambar aí e corre o risco dele partir, né? E dobrar a tesoura e cair. Agora, se a gente colocar ele ao contrário, vocês concordam comigo? Se eu colocar o peso aqui, ó. Ele vai esticar. O material, ele tem muito mais... Ele suporta muito mais peso esticado. Então, aqui, ó. Ele vai esticar. Então, nisso, a forma correta é essa. Aí, daí, você começa a formar os pés de galinha, que eu quero dizer. Tá vendo? Um, dois, três. Pés de galinha. Aqui, você vai fazendo, ó. Vai contornando. Então, esse seria o desenho. Tudo tem um porquê, né? Então, aquela peça ali é o ponto inicial. Se você não fizer ela da forma correta, dependendo da forma que você proporciona os materiais, pode ficar, né? Uma estrutura vulnerável. Então, aqui. Aí, daqui, começa o outro. Eu não vou fazer aqui, mas... Só pra vocês terem uma noção, aí, ó. Vai funcionar assim. Entendeu? Aí, beleza. Aqui, tá. Feito o desenho, pra vocês entenderem. Nesse caso de galpão, de galpão, é usado a telha ondulada, né? A 0,43, a 0,50. Mas a 0,43 é melhor. Ela é mais grossa. Então, em cada ponto próximo de 1,20, mais ou menos. Aqui, ó. Aqui, tá dando 1,16. Nessa faixa. Mas é porque eu dividi, né? Na forma que eu dividi lá. Eu dividi por 50, mas eu poderia dividir aí por 55, mais ou menos. Que aí ia dar... Aqui, ó. Aqui, tá dando 1,16. Iria dar mais ou menos 1,25 por aí. Entre uma terça e a outra. Que é um tamanho indicado até mesmo pra você subir, né? A gente trabalhar em cima dela. Pra ficar tranquilo. Pra ficar uma coisa segura, né? Pra não ficar amassando muito as telhas. Então, aqui, no lugar de dividir por 50, o que eu dividi, poderia ser até por 60. Pra ficar uma coisa na hora de divisão das terças. Pra colocar o montante. Montante é a pecinha que eu coloco. Pra poder... É... Colocar a terça. Facilita muito na hora da montagem. Porque se você não tem aquele montante ali, você tem que ficar medindo pra achar. Aí, às vezes, não fica alinhado. A terça fica toda torta. Então, vamos lá. Aqui, eu já mostrei e tal. Aqui, já é a tesoura montada. Isso aqui é o montante, né? Como vocês podem ver. Aqui, ó. Essas peças aqui, ó. É a que eu tava falando, que eu fiz. Aí, tá aqui. O modo. Tá vendo que a primeira aqui, ó. Da coluna. A outra... A forma que ela é colocada. Tá vendo? Então, teria que ser dessa forma. Aqui, ó. O montante mais de perto, né? A tesoura aqui, antes de pintar. Fazendo o pé de galinha. Os três dedos. Vamos dizer assim. Isso aqui, ó. É o cabo de aço que eu uso pra fazer o tirante. O esticador. Porque a tesoura, ela precisa chegar na medida dela. Como ela fica mole. Então, com isso aqui, você vai apertando o esticador aqui, ó. E você chega lá na medida dos 15 metros certinho, né? Aqui tem um clips. Então, aqui a gente prende o cabo de aço, né? Fica legal. Tem o esticador que você já compra pronto. Essa próxima foto aqui, ó. Aqui já tem bastante tesoura aqui. Tá pintado. Aqui a gente faz um cavalete aqui, ó. Com uma barra chata aqui de... 3 oitavas, alguma coisa assim. E de espessura. Você pode comprar os pedaços e só furar. Aqui a gente usa uns pedaços de ferro de construção. Ou ferro maciço mesmo. Se é alheria. Só pra travar mesmo. Pra ele não fechar. Não, mas ferro de construção, ele se solda, ele enfraquece. Mas... Isso aqui é mesmo. É só pra firmar essa chapa aqui, ó. Né? Então... Aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? Um furo lá e por trás tem uma porca no qual você vai apertando. Né? Bom, tá aí, galera. Espero que todos gostem, né? Eu tentei explicar aí de alguma forma. Mesmo que as tesouras já estão prontas, é mais difícil. Eu queria gravar um vídeo marcando, né? A curvatura da tesoura. Mas... Pra quem sabe ler, um pingo é letra. Né? Eu acredito que quem vai querer fazer uma tesoura dessa, saiba pelo menos dar um ponto de solda, né? Então, assim, não é cru de nada. E fica difícil até fazendo um vídeo completo pra pessoa entender. Então, tomara que quem estiver vendo esse vídeo aí, né? Tenha alguma noçãozinha de serraleria. E se for fazer mesmo, posso aproveitar aí aquilo que eu disse e tal. Se alguém quiser aí tirar alguma dúvida, tem... Embaixo aí no vídeo, pra você estar perguntando. Faça a pergunta aí que eu terei a maior boa vontade de responder. Beleza? Então, esse vídeo aí foi feito pra poder responder aí ao amigo Teologia Shalom, que entrou em contato comigo, né? Perguntou aí nos comentários do vídeo. Então, assim, eu tô começando esse canal. Eu quero postar sempre vídeos aí daquilo que eu sei fazer, da melhor forma, né? Nem todo mundo é perfeito. Então, a gente tenta fazer da forma que a gente sabe. Então, eu espero estar ajudando aí, porque o YouTube me ajuda muito. Eu quero ajudar também as pessoas. Então, no mais, muito obrigado aí. Curtem aí, né? Dê um joinha no meu vídeo, até mesmo pra animar aí a fazer mais vídeos. E também inscrevam no meu canal. Um canal destinado aí às coisas de serraleria. Então, fica aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.